Hoje eu vou revelar pra vocês os bastidores, a verdade de uma notícia que movimentou a ONU nos últimos tempos. Fiz parar tudo, né, Betinha? A Betinha falou, não vamos dar em primeira mão, vamos dar em segunda, mas tá valendo. Segunda mão também vale? A Betinha falou, ah, dependendo do... Gente, não fica comigo até o final que vocês vão ver essa notícia. Mona, fica de olho e like, né? A Betinha falou, tô pedindo pimbada. Olha, a Betinha falou, ela só fica calma pimbando. Bom, então tá, gente, vamos começar. Hoje tem cada babado, hoje tá forte o babado, hoje tá forte o babado. Hoje eu vou hablar. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, gente, Israel bombardeou um complexo da ONU em Gaza, dentro de Gaza. Complexo da ONU dentro da faixa de Gaza. Parece que há milhares de vítimas. A coisa deu uma piorada monstra. Uma piorada monstra. Parece que há fome lá em Gaza, entre os palestinos. Meu Deus, tenha piedade, senhor. As pessoas que não têm nada a ver com isso, não é? Elas não tomaram decisão nenhuma e estão pagando o preço. É sempre assim, a Betinha falou. O povo compra o pato, come o pato e o povo paga o pato, né? Então parece que o negócio lá tá terrível. E o ping-pong lá, King Jong da Coreia, diz que assim, tá se afastando de Seul e ficando cada vez mais. Só falta dormir junto com o filho da Putin. Ó, o negócio tá feio, gente. E sabe por que o negócio tá feio? Presta atenção, mona. De olho. Os cientistas dizem que tem um negócio que chama relógio, uma análise científica, que eu não entendi lhufas. A Betinha falou, não vamos tentar entender o que nós não explicar, o que nós não entendemos. Eu não entendi lhufas. Mas que é uma análise que fala assim, quanto tempo falta pro juízo final? Parece que no ano passado faltava 100 segundos. Não sei, gente. Me peça pra explicar, eu não tive tempo de ficar estudando. A gente às vezes vem aqui e fala, depois estudar fica pra vocês, tá? E aí, parece que agora falta só 90 segundos. Não sei se cada ano é um segundo, como é que é, pro juízo final. O que que foi, Betinha? A Betinha tá, o que que você tá pulando e dançando por quê? Ela falou, vem logo, juízo, porque não tá dando mais pra aguentar. Isso não é uma má notícia, isso é uma boa notícia. E não é que é, é porque eu vou contar pra vocês por quê. Eu quero falar o seguinte, gente, uma mãe francesa. Uma mãe não, uma... Lá deixou, foi condenada à prisão, porque ela deixou o filho de 4 anos, vivendo 2 anos sozinha, pra ficar com o alecrim. Sozinho a criança. Então a criança tava sobrevivendo de bolacha. Eu acho que ela ia lá de vez em quando, largava a bolacha, não sei. Não, a Betinha falou, não fala essa palavra mãe. Não fala aquela palavra FDP. Não, e não é porque falar que as P não são mãe. Porque as P são muito mais mãe do que muita mãe, que não é P. A Betinha falou, que confusão. É, mas é isso aí que vocês entenderam. Quer dizer que a mulher, pra ir com o alecrim, a Betinha, vou tomar com o alecrim dele uma ferrada, pra ela prender e ela vai presa agora, viu? Ai, gente, eu fico tão revoltada, tão revoltada. Vocês não acreditam. Bom, e aí a Britney foi expulsa do hotel, porque ela tava fazendo atos obscenos e indecentes. Aí, gente, peraí. Vocês estavam falando que a Britney tava fazendo aquilo no Instagram dela pra lacrar, lacration, né? Pra causar, engajation. Sabe o que que é? É, né? Um palito, outro palito. É uma coisa assim que não tá batendo, lê com clé. Bom, então tá, um sapato em cada pé. Por falar nesse negócio aí de que as mães, né? Não fala que é mãe, papapá. Uma pesquisa disse, Betinha, que 90% das mães do Brasil estão esgotadas. Você não concorda? Não, por quê? Like, a like falou, ai, não like. Por quê? Porque, assim, são 150% das mães estão esgotadas. Porque se a mulher é mãe, mãe de verdade, mãe, mãe, não parideira, mãe, que cuida, que se preocupa, né? Ela tá esgotada, ela tá pra lá de Bagdá. A minha tia, eu nem falo esse nome Bagdá ultimamente que tá dando polêmica. Então, ela tá pra lá de eu não sei onde. Porque, gente, criar um filho dá muito trabalho. Não é só lavar, passar e cozinhar, não. É o aspecto emocional, educacional, social, afetivo, sabe? Dá muito trabalho. Então, esse estudo aí, ó, babado. Se for mãe, tá 150% esgotada. Gente, vocês viram essa? Mas que negócio é esse? Dizem que a China testou em laboratório. Olha isso, minha gente. Mona. Uma mutação do vírus coronavírus. Que seria 100% fatal. Like, a like falou, ai, don't like. O que que esses caras tão fazendo, gente? Não teve um babado que nunca ficou muito claro que o vírus, o coronavírus, teria escapado do laboratório? Não teve um babado assim? Vocês lembram, minha tia, amor, que lembra. Que negócio é esse que a China tá testando o vírus mutação? Depois de eu falar, aí vamos cortar o nosso vídeo e falar que a gente tá sensual. Gente, são notícias. Eu trago notícias, tá? Vou falar que eu trago notícias, vou falar um negócio pra vocês. Tem uma influência de milhões, tá? Que não somos nós. Que tá usando o sangue do período menstrual no rosto pra mostrar pra tratar a pele. A Betia falou, o que que falta elas fazerem? Daqui a pouco elas vão fazer aquilo que a gente sabe e passar na cara, passar na cara dos seguidores. E aí é like, aí eles, não é like. Aí eles vão pimba, pimba, like, like. Gente, o mundo... A Betia falou, quantos segundos mesmo pro juízo final? Falta poucos, Betinha. A Betia falou, oremos, amém. Porque, ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Agora eu vou começar a escangalhar aqui. Pera aí. Eu vou escangalhar o seguinte. Eu tenho um outro influencer. Que está, com a ajuda de alguns MC, fez uma loja online pra vender produtos de luxo, fruto de golpe nos idosos. E tá vendendo, a Betia falou. E fluência, que o povo pimba no like. A like falou, e ninguém pimba, anime. Olha, like é verdade. Lembra dessa música, Betinha? Pimba, anime. Betinha, você é muito antiga. Old fashion. Eu sou vintage. Eu sou vintage. Bom, aí, gente, o Zagalo diz que tá o maior babado a briga pela herança do Zagalo. A Betia falou, bom, novidade seria se tivesse tudo em paz, né? Mas não. Tá a maior briga. Sabe por quê? Porque parece que ele deixou tudo pro filho caçula. E tentou deserdar, ou pelo menos deixar a maior parte pro caçula, que foi o único que cuidou dele. Porque os mais velhos tentaram anular o testamento da viu um balaio de gato. Mas, ele falou, não, 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 já fiz, não, não. Então, ele falou assim, não quero dar nada pros filhos, a não ser que eu sou obrigada. E aí, já começaram a contestar, tá, 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 tá. A Betinha falou, olha, não é porque é mãe que é santa, não é porque é pai que paga pensão, e não é porque é filho que vale a pena. E não é porque é filho que presta. Like, a like falou, ai, like. Ai, like, a Betinha, a like gosta, foi fã da Betinha, viu? Bom, aí, Betinha, um pai de santo, por enquanto se sabe de cinco mulheres, que diz que pra completar lá, pra fazer o trabalho, precisava ganhar. Pisava, pimbar, no like delas. É. A Betinha falou, bom, é pastor, padre, pai de santo, guru, hindu. Não sobra um, não sobra... Ó, gente, pelo amor de Deus, agora eu vou falar o seguinte, tudo bem que os caras são safardanas, são, mas quando se trata de uma mulher adulta, né, que se deixa levar por esse tipo de coisa, como assim, pra te fazer limpeza, eu preciso pimbar no seu like? Bom, o barão da soja, a Betinha, gente, essa família é margem. A Betinha falou que quer arrumar um marido no Mato Grosso. Alguém se habilita? Será, Betinha? Gente, essa família margem não é rica, é podre de rica. E agora tá mó babado, sabe por quê? Porque ele, o patriarca da família, que esse império começou faz pouco tempo, ele teve um filho com uma funcionária, uma empregada da casa. Olha só, a velha história, a Betinha falou a velha história de ter filho com a funcionária da casa, né? Teve um filho com a funcionária da casa e, obviamente, teve que assumir pro DNA, mas ele tá dando tudo em vida, pondo no nome dos filhos que ele teve com a mulher, com a esposa. E aí, o filho agora tá processando, a Betinha, a avó tá certa. Tá certa, processa também, e a Betinha quer casar com você. Tinha, calma, que desespero. Ela falou, aí, tá bom. Ela quer casar com você. A Betinha falou, por amor, tá? Tá. Não dá pra falar tudo isso. Não dá pra falar tudo isso, eu vou falar só o seguinte, olha. Aquela advogada, sabe? Aquele caso da advogada, psicóloga, que envenenou com a comida, o sogro e a mãe dele, o ex lá, a mãe do ex, e o sogro, lembra? Pois é. Gente, disse que dois dias depois, ela marcou o encontro com o médico. A Betinha falou, cara, mas nem Spielberg fazia um roteiro dela. E olha, o que me chama a atenção, é, dá uma olhada nela, like. Dá uma olhada nela, Mona. O que você acha? A Mona falou, ó, quem vê cara, não vê coração. Tá vendo? Super assim, né? Então, entendeu? Ela já tava marcando com o outro. A Betinha falou, é, é, atração fatal em série. Porque não era só com uma, em série, né? Já ia com outro. Gente, presta atenção que quem vê cara, não vê coração. Até rimou. Agora, não dá tempo de eu falar tudo que eu queria, porque senão fica longo, vocês não pimba na like, ela fica triste. Mas, vou falar um negócio, gente, tem muito assunto, viu? Eu precisava de um programa mais longo, tem muito assunto. Alguma televisão devia me contratar pra eu fazer um quadro, um top-sico, porque tem muito assunto. Mas, eu só vou falar o seguinte, aquela ex do Luciano, que adora, uma pala hémica, mais do que a Betinha, saiu detonando a Vanessa, falando que a Vanessa deve ter dobrado a dose dos remédios, que a Vanessa, quando tava casada com o Boaz, jogava panela, fazia, acontecia, o que você acha, Betinha? A Betinha falou, na creixa, né? Na creixa, quer engajar. Porque a Vanessa não é sobrinha dela, ela foi casada com o Luciano. A Betinha falou, mas sabe o que é? Hoje, o negócio é o seguinte, o que vale é engajamento. Achei chato esse negócio, falar isso da Vanessa, até porque a Betinha falou, ela vivia lá dentro da casa, pra saber? Né? Agora, a Vanessa, em compensação, fez uma declaração, declaração, ontem, ou não, ontem, no BBB, falou assim, que ela adora pimbar. No like aí, do dado, no like daí. Aí, a Betinha falou, olha, oremos, né? Oremos, então tá. O Rodriguinho, gente, esse que eu não me conformo, disse que tá com aluguel, IPTU, IPVA atrasado. A Betinha falou, isso, tá assim, e tá esnobando o BBB, imagina se não tivesse, né? Agora, me pergunta uma coisa, gente, como é que uma pessoa que ganha dinheiro, a primeira coisa que faz não é ir comprar um teto, né? Pra morar. Como assim de aluguel? Ele até hoje não tem uma casa? A Betinha falou, gastou tudo, pimbando nos likes. Então, pode ser. Agora, por falar em pimbando no like, a viúva, do fundador da Playboy, sabe? Do cara lá, aquele que morreu com 90 anos e tal, só casava com as mulheres bonitas, ela disse que ele era, não era bom no game não, Betinha. A Betinha falou, novidade, qual a novidade? Qual a novidade? Ela falou assim, a maioria dos homens não é bom no game, a maioria dos alecrins é zero no game. A Betinha falou, a gente faz eles acreditar que são, pra eles ficarem felizes, mas não são. É, gente, like, a like falou, ai, like, você like, pimbai, a like falou, ai, dou um like. Bom, é o seguinte, vamos falar agora a verdade pra vocês que movimentou a ONU nos últimos tempos, gente, pelo amor de Deus. Qual o motivo da briga entre o Enzo, a Chacha e a Marquezine? Qual o motivo? Que aí que acabaram uma amizade, ah, gente, desde quando a ONU tá preocupada com isso, né? Então, mas aí agora foi revelado o grande motivo. Qual foi, Betinha? O motivo foi que o Enzo, língua de Betinha, falou para a Marquezine, que achava que o marido da Chacha casou com ela por interesse. Onde ele tirou essa conversa? Betinha, você quer se meter também? Onde ele tirou essa conversa? Ele não é amigo dela? Por que ele vai falar isso para a Marquezine? Ele é língua de trampo? Ele tem problema de fofoca na televisão? Mas então ele é amigo ou não é amigo? Ele é amigo ou é amigo falso? Betinha, por favor, se acalma. Isso não tem nada a ver com você. A ONU já tá discutindo esse assunto. Preguiça, hein, gente? Mona, só de olho. E você, like a like falou? Ai, dou um like. Bom dia. Bom dia.